oi gente eu vou mostrar pra vocês agora um pouquinho é das mil e umas utilidades que a folha da palmeira babassu tem viu aqui direto do interior do maranhão aqui com essa mensalba feita da folha da palmeira babassu ela serve pra juntar lixo dormir em cima tapar porta de casa um monte de coisas aqui o pessoal ainda usa já usou muito mais nos anos atrás porém ainda hoje é muito usado viu isso aqui é praticamente uma peça artesanal em outro vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como é que faz e aqui também tem o cofo peguei aqui dois tamanhos de cofo esse pequeno aqui ó também feito com a folha do babassu então isso aqui é uma espécie de cesto serve pra muita coisa colocar é colocar coco dentro o próprio coco babassu e coisas de casa enfim guardar e é isso e agora eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui uma coisa que era muito usada antigamente é muito feita o cofo que era exatamente sabe pra que pra colocar bebê o bebê pra dormir a criança recém nascida enfim é uma espécie de berço né era feito com o cofo desse jeito aqui né aí você vira ele aqui nós vamos afundar ele aqui ó pois é gente ó exatamente assim aí aqui você colocava alguns panos que era pra ficar mais confortável e colocava a criança né o bebê dentro pra dormir era muito usado isso aqui nessa região aqui do maranhão antigamente não sei se alguém ainda usa hoje mas eu sei que era muito usado viu então tá aqui uma espécie de berço pode filmar direito aí filmar um pouco mais na lateral e pra mostrar como era então gente isso aqui ó pra recordar bastante o passado viu enfim depois eu vou estar mostrando como é que faz o cofo também pra vocês viu só ficar ligadinho no canal e estaremos mostrando em outro vídeo como é que faz esses esse assunto aqui que na verdade acaba sendo um pouco é um pouco não é artesanal aquele abraço e então vamos nós' vamos lá